Só mantelão Aqui no Santa Rita, o baile do areão, o baile da dezessete Escuta safada, o set de alimale pra te dançarada 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 O baile do areão, o baile da dezessete Escuta safada, o set de alimale pra te dançarada Quanto mais eu vou gemendo Novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo Novinho me fode mais E empurra, empurra Que eu sou pute Cê pensado, empurra e toma Cê pensado, empurra e toma